Oi pessoal, e aí, tudo bem com todos vocês? Hoje eu vim ensinar pra vocês como plantar a ameixa. Essa aqui é a ameixa vermelha e eu também tenho um pezinho de ameixa já plantado, que eu já plantei uma ameixa. Essa aqui é a ameixa roxa. Então, eu tenho aqui um vasinho de macarena com um pouco de terra e um vasinho já furadinho o fundo pra gente plantar. Nós pegamos a areia, botamos aqui deixa eu colocar aqui dentro já é suficiente e vamos retirar o caroço da ameixa aqui está o caroço da ameixa pessoal, uma dica pra vocês não plante a ameixa diretamente na terra sem quebrar essa casquinha dura dela isso aqui é duro e dificilmente consegue germinar então eu indico pra vocês pegarem um martelo se vocês não tiverem martelo em casa peguem um pedaço de pedra ou aquele machucador de alho que provavelmente vocês possam ter pra quebrar vamos ali quebrar ele então pessoal, não sei se ele é duro tá escapulido deixa eu pegar esse aqui tá mais esse aqui já não serve tá murcho vamos tentar o outro escorregando um pouquinho esse aqui tá ideal esse aqui tá servinho olha que coisa linda esse aqui já não serve mais porque vocês podem perceber que ele tá murcho então ele não serve ainda bem que eu tinha um extra então esse aqui já não serve mais vamos lá plantar nesse daqui eu botei apenas nesse pezinho aqui que eu plantei eu plantei apenas um carocinho igual a esse eu já tinha tentado plantar ele com aquela casquinha mas ele não tinha conseguido germinar demorou muito tempo não germinou então eu resolvi quebrar igual eu fiz aqui então só vocês pegarem cavar um buraquinho e pronto plantar e esperar esse meu aqui ele já tá com 4 semanas está lindo, maravilhoso vocês podem ver é sempre bom você ter uma fruta fria em casa que você mesmo plantou a partir da semente é muita alegria é muito maravilhoso então pessoal o vídeo vai ficando por aqui o vídeo vai ficando por aqui que Deus abençoe a vida de todos espero que vocês gostem do vídeo deixe seu like compartilhe com seus amigos esse vídeo pra cada dia mais eu poder trazer mais e mais vídeos ativa o sininho e se inscreva no canal que Deus abençoe a todos e tchau e aí e aí e aí